Você sabe que nós tivemos um jogo de futebol, já que nós estamos falando de futebol, tivemos um jogo de futebol com ex-craques da bola e grupos de cantores. É verdade. E quando está sobrando o homem, quem aparece? Quem? Christian Piorra. Eu amo! Mais um Meda. Vamos lá. Oi, colega. Olá, povo que só come ovo. Olá, galera que só come mussarela. Olá, gentinha que só come quentinha. Espia só essa paisagem bucólica. Tô em Franca, colega. Cidade do interior paulista. Mas disse que hoje vai ter o quê? Um futebol beneficente. Cantores sertanejos contra jogadores de futebol. Tá vendo a cara pálida, excesso de maquiagem? Tendência certinho BBB. Mulher de gaga. Tanto carro importado, gente. Olha, e pisar na poeira. Um celular vermelho, belíssimo, tipo club. É? Então tá bom. E aquilo ali do seu lado é o quê? Que coisa. Fica parecendo, assim, uma penicilina e uma bactéria. Um do lado do outro. Olha o sonho de toda a Maria Chuteira. Estou na porta do vestiário e vou entrar. Olha! Que que é isso aqui, Carlinhos? Depois eu sou a Biba, no meio de um monte de bof. Olha aqui, ó. Tá excitado, Carlinhos? Não, ainda não. Mais tarde. E cadê o seu concorrente? Qual deles? Dominique. Tá por aí. É o concorrente, é só. Você me dê bola que eu comprei aquela sua revista e adorei. Eu mostrei o meu melhor troféu. O seu era um troféu. O meu do Vampeta era um carimbo, né? O Sussu dá beijinho. Olha! A cara do meu porteiro. Conheço bem. Se eu não vou beijar, não. Vai aumentar meu colesterol. Não tem um homem bonito de parar o trânsito, né? Parece jogo do presídio. O que você joga futebol? Aí eu jogo basquete. Questa... Faça como eu. Adote uma criança, gente. Olha, se eu fizesse sexo com você, eu ia me sentir Michael Jackson. Ah, mas que beleza, hein, rapaz? Cante um pedacinho da sua música pra mim agora, pra eu ovular. Uma música que vai abençoar a sua casa. A música que vai abençoar a sua casa. Eu preciso de um companheiro. Não me abraça assim, que eu me iludo. Lembra da época que você era pobre e comia de tudo? Comia areia pensando que era farofa. Você pode comer um cuscuz pensando que é um frango assado. O que você acha disso? Diz que ele é tão rico que na casa dele tem uma placa escrito Não pise na grana. Virou pra godeiro. Você vai jogar hoje assim? Aquela coisa vai ser beneficente. Não vou ligar muito ou você vai jogar pra ganhar? Me sinto honrado de participar de uma ação social. Mas hoje em dia a gente entra pra rachar, pra ganhar. Ir com tudo e ir pra cima. Vai jogar bem hoje, argentino? Tentar fazer um golzinho. Ano passado já marquei um. Marcou um. Marquei um golzinho. Quer marcar outro esse ano? Não, filho, botar pra dentro na rede. Prazer, rede. Tudo bom? Sabe da boa notícia? Qual a boa notícia? Estamos no mesmo hotel. Olha que maragaga. Olha o tamanho do repórter da Rede Gruebolocal, ó. Ele tem que ficar com a perna aberta pra entrevistar o outro. Que vontade de passar por baixo daquela perna, olha. A gente passa e... Oi, Cafu. Tudo bom? E aí, meu? Tudo bem? Sabe por que jogador de futebol gosta de gay? Não, por quê? Porque se pegar o gay, o gay não faz filho. Você não vai posar num não igual seu colega Túlio Maravilha. Que maravilha que é aquilo, hein? Humilhou o Vampeta. Em que sentido? Todos os colegas. O Vampeta perto dele era o mínimo múltiplo comum. Mas você nunca olhou no vest... De vez em quando você dá uma olhada de rabo de olho, né? É normal, mano. Os caras tão tomando banho com você, é normal que você olhe. Como é que é essa olhada de rabo de olho? Então eu tomando banho. Dá aquela olhada. Você é um rabo de olho. Não vou te zoar, você é super respeitoso. Qual é a faculdade pra ser bandeirinha? É saber levantar bem o pau, entendeu? Então eu posso ser bandeirinha, então. É isso? Com certeza. Isso não é New York. Com certeza. Isso não é Hong Kong. Ganha bem sendo bandeirinha? Mais ou menos. Você tem carro? Tenho. Casa própria? Tenho. Langeria americana? Tenho. Vibrador revestido com silicone quase pele? Ai, não vou responder. Tem, ganha bem. Você acha que futebol social, futebol de salão é coisa de bibinha? Eu acho até que não, sabe por quê? Você riu. Você riu. Chamar. Eu acho que é a coisa meio meiga, né? Aquele povo que não dá conta de correr o campo todo, aí reduz o gramado. Depende de como o cara chega junto e você, aí... Sabrina, você tava louca. Você jogou mesmo, Sabrina. Você queria ganhar. Vai pousar nu? Eu não posso pousar nu, porque eles só pagam mil reais por centímetro. 20 mil a mais não vai fazer diferença na minha vida, então... Não posso. Fizeram o cálculo? Eu sabia que a Sabrina tinha investido em alguma coisa que a gente não consegue ver a olho nu. E terminou, você ou ela? Não lembro, cara. Já faz... Foi ela, foi ela. Desde quando você jogou futebol, colega? Pior que eu já joguei, sabia? Joguei muito tempo atrás, porque agora não dá mais, né? Risadão, gordinho. Brincadeira, colega. E quantos encontros pro Twitter já marcou aqui hoje na cidade? Nenhum. Eu sou um cara sério agora. E aí, tá? Vamos começar o jogo? Sou mais o Fábio, a gente já que Sabrina tá realmente beleza. Não é um critério passado. Olha o passo do elefantinho No circo, em festa ou na floresta Ele é sempre o bicho mais bonzinho E vem de novo o Ronaldo lançado e bateu, bateu! Depois dessa mistura cafona de sertanejo com o jogador de futebol Eu não ia poder terminar uma noite de uma maneira tranquila Claro que eu descobri uma coisa rústica e rude Pra eu poder me divertir Em breve, todos os homens que passaram pela mão da japonesa Passarão por mim Fui! Não conto pra você Ai, Domini Yeah, eu te gosto Mira que está bueno Sé que te va a gostar E aí, Domini